Música Fala comigo povo, beleza? Hoje eu fui obrigado a trazer essa belezinha de novo Porque eu descobri coisas novas que você vai gostar então já sabe né Porque depois que eu fiquei sabendo que essas belezinhas dão couro em GTI Eu descobri que até GPR toma sapecada da dojona Ah não, aí não Música Vem aí boa Que é isso Geteco? Vai deixar mesmo Minha perna está dormente E essa nem é a versão mais capirotônica desse carro Eita que o Geteco vai passar Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu Ganhou Essa foi por um pentelho Depois de ver isso Lá estava eu vendo uma dessas pra comprar Até que eu me deparei com isso Música Eu achando que era pegadinha do malandro Mas é verdade Tem nego andando de ram e nem sabe Olha esse Nem dá pra ver que parece com um certo carro Que a gente tem por aqui Nem a Fiat Toro escapou E agora se chama Ramil Finalmente eu posso comprar a minha primeira Ram Não vai dar não Então pra quem quiser É só trocar os emblema da Fiat por essas daqui Que você já vai poder chegar nas novinha Tirando onda de Ramzeira É só botar a chave pra fora do bolso E esfregar na cara dos amigos Ô na moral Quem diria a Ramzeira Fazendo carro clonado aqui pelos países da América do Sul Safado Ó Se eu fosse a Fiat eu faria pior Pegaria essa daqui Botaria a logo da Fiat bem grandão na frente E de quebra venderia por 500 conto Vai que cola na pé E voltando aqui pras do Jonas de verdade Mas a Ram se separou da Dodge há muito tempo Eu sei Mas é impossível não falar Ram sem Dodge É igual tentar falar Sandy sem o Junior É verdade Eu só consigo olhar pra esse logo grandão E ficar pensando como surgiu esse nome Eu ainda preferia a Ram do Jonas Só por causa desse carro O miserável é um baiano Esse meus compadres É uma legítima Dodge Ram com motor de Viper? Pelo menos pra mim Essa é uma das picapes Mais bonitas e legais já fabricadas até hoje Olha essa azulona E com direito a câmbio manual Uhuuu E esse é o coração do Bruto É um V10 de 505 cavalos 8.3 litros 72 quilos de torque E chegando nos 250 por hora limitado Com 0 a 100 de 5 segundos E isso original aspirado Chupa essa downsize Ah, mas pra mim não serve Eu sou BR e gosto de 4 portas pra família Tá na mão A Dodge pensou nessa parada também Agora a família toda pode Passar dos 300 por hora na dojona mexida Jogam! Minha... Minha... Minha Nossa Senhora! Mas as ranzeiras comuns não fica pra trás não Olha essa puxada E claro né Esse é um carro que se preocupa com o meio ambiente E com o aquecimento global Meu Deus! É por isso que não tem dengue nos Estados Unidos É 300 quilos de fumaça numa puxada só O cara teve até que fazer um escape de 80 polegadas pra fumaça sair direito Agora o ruim aqui como dá pra ver é que o capô é mais alto do que uma casa de 3 andares Então dificilmente um mecânico que não tenha a altura de um boneco de olhida não vai querer mexer A única forma de fazer um trampo nesse motor é assim Me ajuda aqui pô! Já sabe que se cair dessa altura é vala né mano? Vai me matar! Sai daqui! Já pensou chegar com uma picapona dessas do lado da novinha que te recusou no passado E desceu ele aquele fumo gostoso E ela não só é bruta de carregar muito peso Como ela também é bruta até na hora que os caras se enroscam atrás dela no trânsito A ranzeira fez igual o Toretto saindo do carro depois de bater de frente Não deu nada na picapona Mas a frente do carro que bateu atrás virou farofa na hora Como é de se esperar aqui aguenta muita porrada e... E aí Obrigado.